O que você vai ver agora são imagens de uma vida real, paz, alegria, cores, fantasia, tranquilidade, segurança, conforto, esperança. Cidade Universitária Pedra Branca. Localizada em Palhoça, na Grande Florianópolis, este é o cartão postal da sua vida. Para quem vem pela BR-101, lá está ele, impetuoso, como a demarcar um território. O Morro Pedra Branca concede ao seu sopé um novo espaço para morar bem. E você é o nosso convidado. A natureza por aqui não poupou esforços para garantir uma beleza abundante. Quem chega, quer ficar. Assim tudo começou. A Unisul instalou-se primeiro, trazendo ao local toda a tecnologia e vanguarda de uma universidade de primeiro mundo. Depois, teve início a urbanização de uma imensa área. Os lotes à venda medem de 360 a 1.000 metros quadrados. O panorama da cidade universitária, aos poucos, vai mudando. Tudo em sintonia com a paisagem original. A infraestrutura da cidade foi projetada com cuidado. Ruas urbanizadas, com rede de esgoto e tratamento próprio. Cuidadoso planejamento ambiental, que mantém intacta a vegetação do local. Espaço reservado para lotes industriais. As residências são de alto padrão, valorizando o empreendimento. O item segurança, nos dias de hoje, é de extrema importância. Por isso, na cidade universitária, o sistema de segurança é programado para o monitoramento residencial durante 24 horas. Tudo isto é a qualidade de vida que o século XXI vai impor. Onde você está? Onde você quer chegar? Pedra branca. Pode ser apenas um morro. Ou pode ser um sinal. Mas também pode ser o ponto de referência da sua nova vida.